Música Começando, qual que é o melhor cabelinho para o cabelinho? Vou tentar tocar essa touca e ajuda, né? É. Caralho, você ficou mais lindo. Galera do chat, o que vocês acharam aí? Faz uma posezinha pra gangsta. Pra câmera ali. Fecha nele, né, que tá me pegando de rebarba, por quê? Pronto. Próximo cabelinho. Esse aqui é daqueles caros antigos, né? Napoleão, mão nas partes. Napoleão, mão nas partes. Posturado, isso. Se quiser tacar um beijinho do nada. Tem terra vim de cavalo, ó. E aí, chat, como é que tá? Esse é maneiro, hein? E aí, vai vendo aí, vai avalhando. O que que foi? O que que ele falou ali? O que que foi, né? Esse não entrou, não. Ele é muito cabeçudo, cara. E aí... Esse eu gostei, hein? Aí, eu sou posezinha, gangsta. Bom, gosto. Quero ver... Quero... Meio puto. Isso que é maneiro, hein? Próximo, cabelinho. Vai falando aí, chat. Vocês estão falando porra nenhuma. Não, isso é legal. Um pouquinho. Pro cabelinho, qual cabelinho é o melhor cabelinho? Esse. Tá aí, ganhou esse então. O chat comentou à toa. É isso? Não tem peso nenhum o voto deles. Então vocês se fuderam. Fica à vontade do meu amigo ali. É esse o melhor cabelinho do cabelinho pro cabelinho? Posso ficar fazendo isso enquanto rola a entrevista? Agora a geral vai ficar de peruca? Maneiro, hein? Tu vai botar do Napoleão na relíquia? Vou jogar o Napoleão.